Então, eu deixei a leitice na escola, agora eu já tô preparando a janta. Aqui eu frito... Ui, agora que a panela rodou. Uma linguiça, essa linguiçinha fininha, defumada, com uma cebola. E depois eu coloco a ervilha pra cozinhar. Vou fazer sopa de ervilha hoje pra janta, porque tá um friozinho delícia. E aí vai cozinhar. Depois que tiver cozida, eu ainda frito essas três separadas e jogo depois nela pronta. Porque aquela que vai... Tá fritando ali com a cebola que vai cozinhar, eu acho que ela fica meio molinha, né? E aí a gente come com pãozinho francês, que é uma delícia, né? Vamos combinar, que cada lugar também é um nome. Esse pãozinho francês, ó, já tá douradinho. Agora eu vou jogar a ervilha aqui pra cozinhar. Então, eu já coloquei a ervilha lá pra cozinhar, né? Enquanto ela cozinha, eu vou tá cortando essas outras linguiças, ó. Essa aqui fininha, tá vendo? Eu lavo e tiro esse plástico dela. Que saquinho que tem lá que troca é esse? Vou mostrar pra vocês. E aí eu vou fritar ela em outra panela, né? Pra quando tiver... Pronto eu jogar dentro. Esse aqui, ó, tá vendo? Esse saquinho aqui dela, ó. Tem horas que ela sai inteira. Agora vai sair inteirinha, ó. Tá vendo? Só que eu tiro. E aí eu corto a linguiça pra fritar. E aí, o que vocês me contam de bom? Qual a novidade? Tudo igual, né, gente? Vida de dona de casa, né? Todo dia a mesma coisa. Mas graças a Deus, né? Tem que sempre agradecer. A gente tem o que fazer, o que morar, o que comer, né? Todo dia a gente faz a mesma coisa. E pode fazer, né? Então, eu vou tá arrancando esses... Ó, essa aqui ficou ruim de tirar. Deixa eu tirar pelo outro lado. Pra ver se vem mais. Tem horas que não vem inteiro, sabe? Fica... Sai uns pedacinhos. Aí é um saco. Mas tem hora que vem inteiro. Aí de uma vez só, você consegue tirar tudo, ó. Pronto. Já tirei tudo dessa também. Agora eu vou tá cortando... Essa linguiça. Vou tá... Lavando a loucinha aqui do almoço. Que eu ainda não lavei. Enquanto isso, eu espero a ervilha cozinhar. Depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que eu faço. Porque... Ui, peraí. Peguei do lado errado. Cada pessoa faz de um jeito, né? A gente aqui de casa gosta dela cremosa, sabe? E tem gente que já gosta aquela água com uns pedacinhos da ervilha, né? A bolinha da ervilha. Aqui a gente não gosta. A gente gosta dela toda cremosa. Então, quando tiver pronta, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, acabei de tirar da pressão e coloquei as outras linguiçinhas fritas por cima. Tá vendo? A gente gosta dela assim, ó. Um cremezinho. Tá? Cada um faz de um jeito, né? Gosta de um jeito. A gente gosta assim. Então, tá pronta a janta. Agora, eu vou tá lavando a panela de pressão, que ficou ali só. E limpar o fogão. E vou buscar a Letícia. Então, é isso. Beijo, beijo. Acabei de pegar a Lele na escola. Tá velha e só a balinha na mão. Tá frio, filha? Não. Não, eu tô com frio. Eu esqueci meu casaco. Ah, é pobre. Ela tá de casaco, tá agasalhadinha. Agora, eu esqueci, tá morrendo de frio. Então, vambora. Então, já chegamos da escola. Acabei de dar banho na Lele. Ela já tá de pijaminha. Tic tac. E comendo banhinha. É tic tac, mãe. É. Então, a gente vai ficar por aqui. Um pouquinho, no sofá, né? Filha, filha? Vamos ver o quê? Ah, eu vou ver Ever After High. Então, ela vai ver Ever After High. E eu vou ficar aqui com ela um pouquinho. Vamos fazer a hora. Daqui a pouco a gente janta. Aí não tem muito mais o que mostrar. Porque aí ela vai pro quarto. Fica vendo vídeo lá no quarto. Eu dou janta pro povo todo. Arrumo cozinha. Aquilo tudo de sempre. E pronto. E aí eu tomo meu banho e vou pra cama. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo. Não esqueçam de... Curtir. Não esqueçam de curtir. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.